Mãe, é o que é 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 que Tivemos que depois de sair, Goti disse que quer mudar. Vamos 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 mudar. Não está aqui, Patrick. Vamos mudar. Vamos mudar. A gente voa! A gente voa! Ei, só para a minha casa, brilha! Por si! Por si! O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ais, 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 ais. Ais, 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 ais. Ais, 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 ais. Ais, 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 ais. Ais, 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 ais. Ais, ais, ais. 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 Ais. Ais, ais. 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 Ais.